Água colorida pra beber, hoje o couro vai comer, já convoca xerequinha Na finalidade do prazer, com vontade de fuder, de vestido e sem calcinha Já se envolve com os criminoso, só quer putaria, joga na cara o rabetão Sabe que eu sou perigoso, mas tá envolvida, hoje ela morre de tesão Na onda do balão, louca de bala, senta na vara Senta, senta, senta na vara Agua colorida pra beber Hoje o couro vai comer Já convoca xerequinha Na finalidade do prazer Com vontade de fuder De vestida e sem calcinha Já se envolve com os criminoso Só quer putaria Joga na cara o rabetão Sabe que eu sou perigoso Mas tá envolvida Hoje ela morre de tesão Na onda do balão Louca de bala Senta na vara Na onda do balão Louca de bala Senta na vara Na onda do balão Louca de bala Senta na vara Na onda do balão Louca de bala Senta, senta, senta na vara Louca de bala Senta, senta na vara Na onda do bala Louca de bala Senta, senta na vara Na onda do bala Louca de bala Senta, senta, senta na vara Na onda do bala